Ora bem, o tema de hoje é a vida real versus vida de rede social. Qual é a opinião do tio? Obviamente que toda a gente sabe que o mais importante é a vida de rede social. Porquê? Porque é aquilo que as pessoas veem e o que se vê é mais importante. É como é que ele estava. Olhos que veem, o coração que sentem ou que não sentem, ou o coração que vê, os olhos é que sentem, não sei. Mas é isso, porque é muito mais importante o pessoal saber que nós estamos bem, mesmo se não estamos, não é? Vamos supor, vamos imaginar, eu tenho um casamento que é uma vergonha, eu ando quase à porrada todos os dias aqui em casa, não é? Pronto, mas isso é para mim, só sofre uma pessoa. Mas se eu puder pegar no meu caso, e em vez disso dizer assim, Ai, para eu irei aqui Jesus, isto é um namoro louco, nós estamos bem, não falta dinheiro, estamos mesmo aqui, top. Com as pessoas veem, vou afetar cerca de 100 pessoas, pelo menos. E partindo do pressuposto que essas pessoas me querem bem, é muito bom, porque estou aqui, basicamente, a iluminar 100 famílias, basicamente, não é? Contando que as pessoas não fazem parte da minha família, mas pronto, isto é útil a ser um preciosista, como se costuma dizer. Mas pronto, as pessoas que também não gostam, também é bom, porque causa aquela invejazita, não é? Porque o pessoal não se apercebe que uma pessoa em casa está mal, mas nas redes sociais está bem, não é? E eu acho que é muito importante, muito importante, compartilhar tudo. Aliás, eu acho que só, só é real se estiver no Facebook. Porque se vocês forem felizes só em casa, não conta, meus amigos, não conta, isto é uma regra dor do tio. Só se é publicado, é que vocês conseguem provar, realmente, que são felizes e que estão bem, não é? Mas pronto, há pessoas que pensam contrário, mas essas pessoas são daquelas que só vivem bem na parte real. Por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo. Um concerto vai acontecer agora, de escola de play, não sei o que, é, mas vai não assim, não vale nada. Pronto, com o pessoal que até teve sorte e conseguiu o bilhete. Pronto. O tio, por acaso, conseguiu o bilhete. O que é que eu vou fazer? Vou estar a ver o concerto, não é? Sobre o ecrã do telemóvel. Porquê? Porque é muito mais bonito. Parece que não, mas o telemóvel é HD. E estou a partilhar para as pessoas que não foram, mesmo aquelas que não gostam e que não vão ligar, as pessoas têm que ver que eu estou a ver um concerto e vão ver aquela guitarra esganiçada, não é? Que aparece nas redes sociais porque o som não é o mesmo, não é? Mas para terem um cheirinho que eu estou ali a desperdiçar não sei quanto dinheiro e o meu tempo, não é? E fora o tempo que eu perdi na fila, para verem que eu estou feliz e que estou a ver um concerto no telemóvel, não é? Há pessoas que dizem que se pode ver no YouTube, mas não me acredito. Outro exemplo, por exemplo, estou aqui no Natal em casa com os familiares. Está toda madeira, a comer, a agragarada, ali uma farra, não é? Como se costuma dizer lá na França. E o que é que acontece? Eu estou no telemóvel a partilhar tudo, estou a aproveitar o Natal, não, não estou, mas eu quero lá saber deles, eu quero lá saber da minha família. Interessa que eu esteja a meter fotos, a tirar selfies, a filmar, a fazer directs, para mostrar às pessoas o quão fixe está a ser este Natal. Provavelmente o Natal real está a ser uma pouca vergonha, está a ser uma valente coisa, mas na rede social está a ser top. Ou então, até está a ser fixe, mas como eu estou a filmar, é que eu estou a perder. E pronto, mas se é na rede social, a conta da mesma. É a regra daquela matemática do elemento absorvente, é tipo zero, não é? A conta como se fosse a rede social. Por exemplo, outro exemplo, que eu depois vou fazer outro vídeo para explicar melhor este processo, não é? Tenho um amigo meu que foi a Cuba, por exemplo. Eu fui a Cuba, a Cuba não vale nada, não é? E eu fui ali à trofa. Só que ele foi a Cuba e meteu para aí 4 fotos em 2 semanas. Eu fui à trofa durante 3 dias e meti 20. Qual é que é melhor? Obviamente que é a trofa, porquê? Porque é tão fixe que eu tive de partilhar, não é? O pessoal que estava em Cuba não estava a aproveitar tão bem, porque se aquilo fosse realmente fixe, eles estavam a meter fotos para mostrar que era realmente fixe. Mas deve ter sido tão fraquinho que meteram pouca coisa. As mais línguas, não é? Vão dizer que... Hã? Vão dizer que... Exato é isso que eu ia dizer. Que estão a aproveitar à grande. E que se estão a divertir. Não, não, mas não é isso. Se fosse, se metia nas redes sociais. Lá está, já me estás a irritar. Já me estás a irritar. E pronto, basicamente, era para dar a minha opinião sobre este tema, em que o que o tio está a fazer, isto é serviço social. Social não, que isso é outra coisa. É serviço público, não é? Para vos explicar realmente a diferença em que um é muito melhor que o outro. E lembrem-se de uma frase, até podem meter a... Que é uma frase que o tio faz a... Diz, não é? É entre vírgulas, assim, não é? Que é, mais vale um momento de vida de rede social do que uma vida inteira feliz na vida real. Exatamente. Até porquê? Porque só acontece, como eu já falei, se estiver na rede social. Porque senão é como se nunca tivesse acontecido. Isto é como aquela coisa dos heróis esquecidos. Há muitos heróis que, como não partilharam, não é? Perderam-se nas páginas do tempo. Por isso é que agora temos a Bíblia. Ai, peço desculpa. Que polémico o tio é. Péssima essas coisas. Tão sarcares. Eu não sei o que é isso, sarcares, sinceramente. Se eram para dizer isso várias vezes que era fixe. Mas não sei.